chegando aqui na ponte rio niterói quem está em niterói não paga pedágio como a gente estava aqui em niterói na volta né estamos passando estamos indo para o rio está em niterói indo para o rio não paga pedágio quando é quando vai para o rio não paga quando volta sim vamos aí niterói estamos deixando agora a cidade niterói indo para o rio de janeiro rio e estamos aqui na ponte rio niterói que nesse momento então é niterói rio e aí rio niterói estamos agora começando a atravessar a ponte rio niterói vai vendo as embarcações vai vendo tudo aqui sede da esquadra brasileira tem uma aquela construção ali rio e olha que bacana em está vendo ali tem vários aviões da marinha aviões não navios da marinha aqui nessa construção branca ó aqui na frente vai chegar lá assim e olha aí gente mostrando aqui toda essa área é ainda aqui no início da ponte e vai de niterói para o rio de janeiro e a ponte rio niterói e aí o e aí e aí e aí e aí Amigos da Marinha estão todos aí, quer dizer, todos eu não sei, mas assim, uma boa parte. Você está vendo aí? Aqui agora vai ver melhor. Olha que lindos. Atravessando a ponte Rio Niterói. Mostrando os navios ali. Agora nós estamos subindo naquela parte mais alta da ponte. Isso aí. Quem sabe dá sorte de ver um avião aqui embaixo. Está vindo, eu estou vendo a luz de um avião, mas eu acho que ele vai passar em cima da ponte antes da gente chegar perto dele. Você está vendo ali um farol? É a luz do avião. Olha a imensidão desse mar. Ponte Rio Niterói. Não é possível que nós vamos dar essa sorte. De estar no ponto mais alto da ponte. E lá vem o avião. Estamos na ponte Rio Niterói, atravessando aqui de Niterói para o Rio de Janeiro. Olha aí a ponte. Está vendo ali o avião dele? O avião aqui, olha. Nós vamos dar sorte. É ele ali, olha, virando para passar no Santos do Mundo. Sim. Olha aí o avião aí. A gente dá muita sorte. Sempre passa um na hora que a gente está aqui passando na ponte. Você está vendo aí, em centro da tela. Desceu lindamente. O avião sobrevoando aqui, desceu no aeroporto de Santos do Mundo. Beleza. Chegou a chuvinha. A chuvinha que a gente... Correu dela amanhã em terço. Achou que ela não ia dar uma trégua. Obrigado. Você deu. Deu para a gente fazer lindas imagens. Olha os rebocadores. Esses laranjas aí, acho que são os rebocadores. Estão mostrando. Estão mostrando aqui para o pessoal. Eles estão em movimento, olha. Tem um rastro atrás dele ali. Aham. Estão vários, hein? Olha aí. Olha a outra aqui. Eles estão parados aqui. Eles estão movimentando, olha. Está indo para algum lugar. Algum ponto ali. Outro aqui também, olha. Olha aí. Vamos vendo as embarcações aqui. Estamos no alto, na ponte de Niterói, a parte mais alta. Já descendo, amor. É. Já descendo. Olha ali. Mais um ali em movimento. Olha o rastro que deixa atrás dele. Abre o vidro, vê se tem barulho de motor. Acho que é só das motos, da moto que está atrás da gente. Ponte de Niterói, pessoal. Vamos lá. Mencidão do mar. Que maravilha. Tem vida atrás, não? Vê se tem vida atrás da Beth. Não. Dá uma testada. Tem não. Não, não põe no ouvido. Vem atrás e na frente. Nem o seu também não. É caminhão que está atrás da gente. É um zumbido. Estão vendo? Ponte de Niterói. Muito grande. 14 quilômetros. 10 minutos de travessia na velocidade de 60, 70 quilômetros. É uma ponte bem grande. O resto do povo está mais rápido, né? Está todo mundo bem passando. É. Nós temos a nossa marchinha aqui de filmagem. E a gente vai mostrando. E o povo fica bravo comigo. Faz comentários. Se estiver passando muito rápido. Assim, era tão bonito. Você passou rápido. Os navios estão lá. Flutuando. Caminhões enormes. Passa a rentir. Passa. Virou aí como é que ele passou rentinho ali na... Naquela... Travessando. Coisa de um sinalizador ali. Você está atravessando a ponte Rio Niterói com a TV Cachoeiro. Vamos atravessar. Vamos juntos nessa viagem. São mais ou menos 10 minutos de ponte. E... Olha o sol aí de novo. Olha o marquinho bem pertinho aqui. Uma lancha. Olha aí. Vamos dar um... Olha lá. Vou para trás. Sol com chuva. É. O sol aí chegando. Brindando a gente mais uma vez com o seu brilho. O sol aí que... E aí que... olha como ele passa a gente aquela parte de cima ali tem até um medo ali de estar perto olha ele é enorme mas tem uma altura ali que ele já sabe qual é então tranquilo olha essa o infarto, desembarque de carga muita carga que chega aqui muitos galpões de um lado e de outro está mostrando aqui, mas do outro lado a mesma coisa olha lá tem só umas gotículas de água e tem que limpar o vidro de vez em quando ao invés de pegar centro, vou pegar copacabana se formos para a direita aqui linha vermelha Petrópolis São Paulo e aeroporto internacional na próxima direita ali é a linha vermelha aqui ó, o que ela está falando é aqui isso quando esse carro entrou mas nós não vamos entrar a gente vai pra cá eles entraram pra lá eu consigo ir ir também pelo outono Rebouças qual que você prefere? olha as pistas aí pra alcançar a ponte qual que você acha que dá pra você fazer mais? olha aí os containers é muita quantidade né? é cerrando aqui a ponte Rio-Niterói é